Eu moro no paraíso, sou igual a tão e é Só que eu vivo sozinho, esperando a Gabriela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobe, mais amor eu tenho nela Construí o meu ranchinho, na terra tem ribeirão Pra casar com o Gabriel, fiz a minha plantação Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobe, mais amor eu tenho nela Pra casar com a Gabriela, poucas coisinhas me faltam Tá faltando o palitó, o sapato ia gravar Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobe, mais amor eu tenho nela Eu já tenho umas coisinhas, junto com as coisas dela Pro leitinho pra criança, tem a paquinha amarela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobe, mais amor eu tenho nela Oi, Gabriela Quanto mais as coisas sobe, mais amor eu tenho nela Quanto mais as coisas sobe, mais amor eu tenho nela Quanto mais as coisas sobe, mais amor eu tenho nela Obrigado.